Nesse vídeo nós vamos mostrar aqui como ativar aí a porcentagem da bateria de alguns aparelhos que aí acabam não mostrando, já vem de fábrica assim, desse jeito e a gente vai mostrar nesse vídeo como é bem fácil e bem rápido a gente vai tá baixando aqui ó, a barra de status aqui vai ter esses três pontinhos aqui, a gente vai tá clicando deixa eu só clicar aqui, vai aparecer barra de status aqui a gente vai tá clicando e como vocês podem ver vai aparecer essas três funções aqui a gente vai tá clicando em exibir porcentagem da bateria e agora a gente volta, como vocês podem ver aí ó, 35% aqui aparecendo né, como vocês podem ver os 35% aí aparecendo então é dessa forma que a gente ativa aí pra vários modelos seja da LG, Samsung, Motorola, Xiaomi compartilha esse conteúdo pra tá ajudando aí mais pessoas aí a tá economizando bateria dessa forma tendo o controle mais decisivo aí na sua bateria do seu aparelho tranquilo, então até o próximo vídeo e valeu